Oi, pessoal! Então, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer essa mini porta-recado, tá? Ela é feita de biscuit, ela é bem fácil de fazer e dessa forma também você pode estar fazendo o Mickey ou até mesmo o ursinho, tá? Você pode estar usando esse porta-recado tanto pra colocar em cima da mesa, pra colocar algum agradecimento, alguma coisa assim, como também pra dar de lembrancinha ou até mesmo pra dar de convite, tá bom? Então, pessoal, pra fazer a nossa mini, a gente vai precisar da bola de isopor, tá? Aí você vai fazer no tamanho que você preferir, tá? Eu não sei o número dessa bola, mas vou medir aqui com a minha treina pra ver o tamanho que ela vai dar. Colocando assim a treina em volta dela, eu dou 28,5 cm, tá? Bom, então a gente vai precisar da bola, vai precisar de uma plaquinha assim, pode ser de acrílico, pode ser de MDF, tá? O que você tiver pra colocar aí embaixo. Esse espirulitinho aqui, que é aquele que você pode colocar o recado, pode colocar uma foto, tá? Vamos precisar da massa de biscuit preta, vermelha, e vou usar um pouquinho da branca também pra fazer as bolinhas, aqui pra abrir a massa. E vamos usar também um pedaço de tecido vermelho com bolinha branca, tá? Aí eu coloquei aqui embaixo o EVA, tá? Pra mim poder estar abrindo a massa, ok? Então, como que eu vou fazer? Vou pegar minha massa preta e vou abrir ela pra poder envolver toda essa minha bola, tá? Então, depois que eu abrir aqui a minha massa, né, eu vou colocar ela aqui na bolinha. Envolver a bolinha toda com essa massa, tá? Então, pessoal, aí quando você estiver colocando essas partezinhas pra dentro, ó, você vai colocando, tá? Alisando e aí você vai tirando essas partes que tá sobrando. E aí depois, pra alisar toda ela, ela ficar toda certinha, a gente vai passar um pouquinho de água, tá? Você tira todas as sobras com cuidado pra não tirar demais, tá? E aí, ó, tirei tudo. Aí agora eu vou alisar. Pra alisar ela, você vai tanto usar a palma da mão e fazer assim, como também eu vou pegar um pouquinho de água lá na pia. E nessas emendas eu vou passar água e vou alisar. E aí ela vai ficar toda... Então, pessoal, aí eu, quando eu fui alisar a minha... Esse barulhinho, gente, que vocês estão ouvindo, é porque começou a chover agora, tá? Então, quando eu fui alisar a minha bola, eu não precisei usar água, tá? Achei que ficou bom desse jeito. Eu simplesmente fiquei fazendo assim, com a palma da mão. Passando assim, várias vezes. E aí ela ficou lisinha, tá? Depois a gente vai alisar mais e vai escolher o melhor lado pra colocar pra frente. Então, eu vou deixar ela aqui. E aí agora, eu vou pegar essa minha base. Vou pegar a massa vermelha. E vou abrir a massa vermelha e colocar em cima dessa base de aplica, ok? Pronto, depois que eu abri a minha massa, vou colocar ela aqui em cima. Você pode até, se você quiser, passar um pouquinho de cola branca, tá? Pra que ela... Pra que ela cole melhor, né? Aqui na base. Vou passar um pouquinho de cola branca. E vou colocar ela aqui em cima. Tá? Vou pegar e colocar ela aqui. Tá? Pronto, vai ficar assim a nossa base, tá? E agora, o que é que eu vou fazer? Vou fazer as orelhinhas da minha mini, tá? Você tira toda essa massa que fica na mão, pra não sujar a outra massa, ok? Então, pra fazer a vida de meus amigos, eu separei dois pedaços de massa preta do mesmo tamanho, tá? Vou pegar aqui a minha bola. Vou ver qual o melhor lado pra colocar pra frente, tá? Alisar ele aqui, ó. E vou marcar, com dois palitos de dente, o local onde eu vou colocar as orelhinhas, tá? Vou colocar o palito de dente aqui e aqui. Ok? Aí você vê o melhor local pra colocar a orelhinha. Vai ficar assim. Tá? Aí depois você vai alisando, principalmente na parte que vai ficar pra frente, né? E vou pegar essas duas bolinhas, vou sovar elas. Tá? Vou fazer uma bolinha. E daí vou, depois vou amassar essa bolinha assim na palma da minha mão, tá? Com as duas mãos. Pra ela formar a orelhinha da minha mini. Ok? Ela vai ficar assim. Aí você vai fazer a outra do mesmo tamanho dessa, tá? Então, pessoal, eu fiz as duas orelhinhas do mesmo tamanho, tá? Aí como é que a gente vai fazer? Eu vou pegar uma parte dela aqui, embaixo, e vou fazer com que ela fique retinha aqui embaixo. Tá? Ela vai ficar assim. Ok? E aí eu venho... O biscuit é como eu sempre falo pra vocês em todos os vídeos que eu gravo do biscuit. É muito ajeitar, tá? É todo o tempo que você tem que tá ajeitando, alisando. E aí eu vou vir aqui na minha cabeça, tá? E vou colocar a minha orelhinha aqui. Só que antes eu vou passar um pouquinho de cola branca aqui, tá? Vou pegar a minha orelhinha. Colocar aqui no palitinho. Pronto, vai ficar assim, tá? E aí depois que você fizer isso, você vai alisar, né? A cabecinha vai alisar as orelhinhas. E aí vamos colar. Vou deixar secar um pouco. Depois que secar, eu vou colar ela aqui na minha base com aquela cola instantânea, tá? Aquela cola tudo. Vou colar ela aqui na minha base, ok? E ela vai ficar dessa forma aqui, tá? Eu vou esperar um pouco secar e volto pra gente continuar. Então, pessoal, eu coloquei a nossa minha aqui, tá? Na base. E aí quando eu fui tirar ela pra colar com a cola instantânea, ela já tava colada. Colou só com o biscuit mesmo, tá? E aí coloquei esse pirulitozinho aqui, né? Gaspiral. E agora eu vou fazer o laço. Pra fazer o laço, eu peguei um pedacinho de tecido de 22 por 11, tá? E peguei mais um pedacinho aqui pra fazer a parte do meio. Aí como que eu vou fazer aqui? Vou juntar os dois aqui no meio, tá? Vou ver onde é o meio dele e vou trazer essas duas partes aqui pro meio dele, ok? Trago aqui e trago aqui. Vai ficar assim. E aí eu vou dobrar ele aqui no meio, ó. Vou fechar ele aqui no meio. E vou colar com a cola quente, tá? Aqui você pode estar costurando também, tá? Se você quiser. Aí eu vou vir aqui. Não precisa fechar, apertar muito essa partinha do meio. Vou colocar um pouquinho de cola quente aqui. Coloco ela aqui pra cá. Venho com essa outra parte. E vou pôr aqui pra trás. Vou cortar o excesso dela, tá? E vou colar esse outro pedacinho aqui. E tá pronto o nosso lacinho, tá? Aí eu vou colocar o nosso lacinho aqui. Na cabecinha dela. E pra finalizar, olha só como é que eu fiz aqui. Eu vou deixar secar mais um pouquinho. Aí como que eu fiz aqui? Peguei o meu pinta-bola. O número maior, que é o número 8 que eu tenho. Peguei a tinta. Deixa eu abrir aqui. Peguei a tinta PVA branca. Não tô conseguindo abrir, gente. Peguei a tinta PVA branca, tá? E aí eu vou vir aqui com o meu pinta-bola maior. Eu vou pintar aqui, ó. E vou... Acho que vai dar certo. E como a massa ainda tá molhada, o ideal é que vocês esperem secar. Tá vendo? E vou pintar as bolinhas em toda a minha base. Tá? E aí, gente... Assim... Depois eu vou limpar aqui. Assim a gente finaliza a nossa mini. Tá? Olha só, vai ficar assim. E aqui você pode estar colocando ou uma foto, ou um... Deixa eu abrir mais um pouquinho. Aqui você pode estar colocando um envelope, ou uma foto, tá? Eu coloquei esse aqui. Esse papel é só pra vocês verem como vai ficar. E é isso. Tá terminado a nossa mini. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica lá em gostei. Compartilha esse vídeo. Se inscreve no meu canal se você ainda não for inscrito. E até os próximos vídeos. E aí, gente...